Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Devon Guzman, um caso em que um quarteto amoroso terminou em um crime terrível. Antes de mais nada, eu peço para vocês que, se gostarem do meu conteúdo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Devon Nereida Guzman nasceu em junho de 1981, na cidade de Philipsburg, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela era a filha mais velha de Ricardo e Melody Guzman, e tinha 19 anos na época dos fatos. Devon gostava de sair com seus amigos e era descrita como uma garota cheia de vida. Em determinado momento de sua vida, ela se assumiu bi e recebeu todo o apoio dos pais com isso. Na época do crime, Devon morava em um quarto de hotel com Carrie Hanner, sua namorada, na cidade de Forkstalship, uma pequena cidade no estado da Pensilvânia. Devon trabalhava como faxineira e, com pouco tempo de trabalho, tinha comprado um carro novo, o que a deixou bastante realizada. Contudo, Carrie não era a única garota com quem Devon estava envolvida. Ela também tinha uma relação com uma jovem chamada Michelle Hetzel, que já era casada com um homem chamado Brando Bloss. Segundo relatos de Ricardo, pai da garota, Devon e Carrie tinham um relacionamento conturbado. Inclusive, Devon até dizia estar mais apaixonada por Michelle, a sua amante. Nas primeiras horas da manhã do dia 15 de junho de 2000, Carrie, a namorada de Devon e Michelle, a sua amante, saíram juntas para procurá-la, pois ela estava desaparecida. Segundo Carrie, ela e Devon tiveram uma discussão muito feia horas antes. Devon, então, saiu furiosa de casa e não voltou mais desde então. Após várias horas de buscas, as duas mulheres encontraram o carro de Devon em um parque deserto perto do Museu Nacional do Canal, localizado próximo à cidade de Easton, no estado da Pensilvânia. Devon estava deitada no banco de trás do veículo e, aparentemente, só estava desacordada. Após encontrá-la, as mulheres decidiram chamar a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, a primeira coisa que eles fizeram foi verificar se Devon ainda estava viva, o que não era o caso. A jovem tinha uma grande laceração em sua garganta, o que foi o suficiente para causar o seu óbito. Como tudo indicava que se tratava de um crime, as autoridades deram início a uma investigação. Logo, os policiais perceberam que a cena do crime foi toda montada para se acreditar que Devon havia tirado a própria vida. Isso porque, em suas mãos, havia uma faca. Porém, não tinha sangue nenhum nessa faca. Ela não era nem mesmo a faca utilizada no crime. Para os policiais, alguém tirou a vida de Devon em outro lugar e a colocou lá, naquele local. Além disso, havia uma seringa na barra de sua calça, indicando que talvez ela tivesse usado algum entorpecente injetável. No entanto, um relatório toxicológico mostrou que não havia nenhuma substância ilícita do organismo da jovem. Isso indicava que quem quer que fosse o responsável por ter montado toda aquela cena, também era o responsável por essa seringa. A autópsia realizada no corpo de Devon constatou que o corte em sua garganta foi tão profundo que quase desceu até a sua espinha. Ela também tinha marcas de agressões pelo corpo e pequenos cortes defensivos em suas mãos. Ainda, de acordo com a autópsia, apesar do corte profundo em sua garganta, a causa do seu óbito, na verdade, foi devido a um sufocamento. Ou seja, ela já estava sem vida quando a sua garganta foi cortada. Quando os policiais a encontraram em seu carro, a sua jaqueta havia sido colocada sobre a maior parte do seu corpo. Era como se o criminoso não quisesse vê-la daquela maneira. E isso fez os detetives teorizarem que o responsável pelo crime fosse alguém que a conhecesse e tivesse algum tipo de sentimento por ela. Uma outra coisa que foi observada pelos detetives era que as roupas de Devon tinham manchas de lama e um pouco de grama. Durante as investigações, a polícia apontou Carrie Hayner, a namorada de Devon, como a principal suspeita do crime. Carrie foi interrogada por cerca de quatro horas. Durante esse interrogatório, ela disse à polícia que ela e Devon tiveram uma forte discussão naquela noite e que, durante essa discussão, um cliente do bar abaixo do lugar em que elas moravam, chegou a subir as escadas para conferir o que estava acontecendo. Algum tempo depois, de acordo com Carrie, Devon saiu de casa. A polícia obteve um mandado de busca para o local em que as duas moravam e, durante essas buscas, os policiais encontraram uma pequena quantidade de sangue no banheiro, que Carrie disse ter sido pelo fato de Devon ter se cortado semanas antes. Um tapete de carro também foi encontrado no mesmo banheiro, cuja explicação de Carrie foi que elas foram acampar e derrubaram comida nele e, por isso, ele estava no banheiro para ser limpado ali. O tapete foi levado para análise e os peritos encontraram sinais de comida, confirmando tal alegação. A polícia fez um teste de luminol no chuveiro e o produto brilhou, indicando que havia sinais de sangue ali, mas a quantidade era pouca, não sendo consistente com um ferimento no pescoço de Devon. Para a perícia, aquela quantidade era mais condizente com o sangue de fluxo menstrual. Ainda durante esse interrogatório, Carrie admitiu que ela e Devon costumavam brigar com frequência e que, às vezes, elas partiam para a agressão física. Ao serem ouvidos pela polícia, os clientes do bar que ficavam abaixo do local em que as jovens moravam disseram que ouviram brigas que pareciam muito feias naquela noite. Ricardo, o pai de Devon, disse à polícia que Carrie era muito controladora com a sua filha. Ele disse também que elas costumavam abater uma na outra e até chegavam a arremessar garrafas no meio da briga, mas que nunca haviam se machucado seriamente. Após uma investigação mais aprofundada, a polícia constatou que, de fato, o sangue encontrado no banheiro era mesmo de Devon. Carrie foi levada para um teste no detector de mentiras e, embora os resultados tenham sido inconclusivos, ela não foi descartada por completo como suspeita. Questionada sobre qual era o motivo da briga que Carrie teve com a namorada antes dela desaparecer, ela disse que foi por causa de Michelle, a amante de Devon. Michelle foi a segunda suspeita que a polícia começou a investigar. Ela era casada com um homem chamado Brandon Bloss, como eu já disse anteriormente. Michelle e Brandon se conheceram em um orfanato e ela já está envolvida romanticamente com Devon antes mesmo de se casar com Brandon. Brandon sabia da relação de sua esposa com Devon, mas apesar de aparentemente ser conivente com isso, a verdade era que ele odiava toda aquela situação. Algumas semanas antes do crime, Devon e Michelle fizeram uma viagem para as Ilhas Virgens no Caribe. Elas compraram alianças de casamento e prometeram a uma a outra que deixariam seus companheiros para ficarem juntas, o que não aconteceu. A polícia descobriu que essa viagem foi feita com Michelle usando o cartão de crédito do marido. Ela gastou cerca de 7 mil dólares e isso acabou gerando uma briga entre o casal. Em 15 de junho de 2000, dia do crime, Brandon e Michelle entraram em contato com Devon, a chamando várias vezes até sua casa. Brandon disse a ela que Michelle estava doente e que precisava vê-la. Na ocasião, Carey foi junto com Devon, mas Brandon pediu que somente Devon entrasse. Um vizinho de Brandon e Michelle disse à polícia que viu Devon na casa deles por volta da meia-noite e 35. O horário era bem aproximado ao horário que o médico legista colocou como hora do crime, que seria entre a meia-noite e as 3 horas da manhã. Outras testemunhas e amigos disseram à polícia que Michelle, Brandon, Devon e Carey estavam sempre em conflito. Ao traçar os últimos passos de Devon antes do crime, uma outra testemunha também disse à polícia que viu a jovem na casa de Michelle e Brandon por volta da meia-noite. Essa mesma testemunha disse que Michelle, Brandon e Devon estavam todos gritando um com o outro na frente da residência, mas logo depois, Devon foi levada para dentro. Após coletarem todas essas informações, os policiais conseguiram um mandado de busca para a casa de Brandon e Michelle. Desse modo, uma busca foi realizada dentro do imóvel do casal, mas nada de comprometedor foi encontrado pelos detetives. Os detetives então se lembraram que, quando examinaram o corpo de Devon, ela tinha manchas de grama e lama, indicando que tinha sido arrastada por algum chão de terra. Foi aí que eles decidiram fazer uma busca no quintal da casa de Michelle e Brandon. Os policiais encontraram um par de jeans de Michelle com sinais de sangue na máquina de lavar que estava cheia de água. Havia também uma tampa de seringa consistente com a seringa encontrada com o corpo de Devon. O sangue encontrado na calça de Michelle foi enviado para análise, mas devido a estar muito diluído por conta da água, não foi possível obter um DNA através dele. A polícia também fez o teste com luminol no quintal da casa e descobriu manchas de sangue na cobertura da piscina e no pico de uma mangueira de jardinagem. Após essas descobertas, as autoridades colocaram a casa de Michelle e Brandon sob vigilância 24 horas. Em dado momento, enquanto um policial estava vigiando a casa, Brandon saiu para colocar o lixo para fora. O policial, então, aproveitou a chance para recolher esse lixo e examiná-lo, já que como ele havia sido descartado, agora ele era propriedade pública. No lixo, os policiais encontraram uma almofada de telfa ousada, que é frequentemente utilizada para cobrir feridas abertas. A marca de ferida na almofada tinha a forma de uma boca humana. A almofada foi examinada pela polícia usando fontes de luzes alternativas. A imagem era consistente com uma marca de mordida. como tinha sido previsto. E isso deu aos detetives autoridade legal para examinarem Brandon. Durante esse exame, as autoridades encontraram uma marca de mordida no antebraço esquerdo de Brandon. A marca foi comparada com a dentição de Carrie, Michelle e Devon, sendo que no caso de Devon, o seu corpo teve que ser exumado para que esse teste fosse feito, já que nesse ponto, o corpo dela já havia sido enterrado. Um odontologista forense ficou responsável por tirar o molde dos dentes de Devon. E após comparação com a marca de mordida no antebraço de Brandon, o resultado de compatibilidade foi positivo. Apesar disso, isso era apenas uma prova de que Devon tinha mordido Brandon e não que ele tivesse cometido o crime. Posteriormente, os policiais decidiram fazer uma vistoria no carro de Michelle, que já estava em posse das autoridades desde o dia em que o corpo de Devon foi encontrado. Os policiais estavam com o carro de Michelle, pois no dia do crime em que ela saiu para procurar Devon junto com Carrie, ela parou o carro muito próximo do carro de Devon quando a encontrou em um parque deserto perto do Museu Nacional do Canal. Devido a isso, o carro meio que se tornou parte da cena do crime. Durante a vistoria no carro de Michelle, os policiais encontraram roupas de Brandon ensanguentadas e algumas luvas com sangue, tudo no porta-malas. Essas roupas foram levadas para análise e o DNA extraído do sangue confirmou que ele pertencia a Devon. Além disso, manchas de sangue e amostras de cabelo encontrado na camisa de Devon corresponderam com amostras de cabelo e sangue de Brandon. Na casa da mãe de Michelle, a polícia encontrou os anéis que Michelle e Devon haviam comprado na viagem que elas fizeram para o Caribe. Eles também encontraram uma chave do consultório médico onde Michelle havia trabalhado, local em que ela tinha fácil acesso às seringas. Quando questionados pela polícia, tanto Kerry como Michelle e Brandon negaram terem cometido o crime. Michelle e Brandon admitiram que Devon foi visitá-los, mas eles disseram que ela saiu da casa deles por volta da uma hora da manhã. A partir das evidências, os detetives começaram a formular uma linha do tempo para o crime. Segundo eles, pouco tempo depois de Michelle se casar com Brandon, ela e Devon fizeram uma viagem ao Caribe onde trocaram votos de casamento. Nessa época, Devon e Kerry estavam separadas, mas quando Devon voltou de sua viagem do Caribe com Michelle, ela decidiu reatar seu relacionamento com Kerry. Isso deixou Michelle furiosa e ela, com a ajuda de Brandon, começaram a elaborar um plano para dar fim em Devon. Essa viagem que Devon e Michelle fizeram juntas para o Caribe não foi a primeira viagem delas. De acordo com a polícia, as duas já haviam viajado juntas para Porto Rico. Na noite do crime, Michelle e Devon chegaram a ir na casa de Ricardo, o pai de Devon. De acordo com um homem, a sua filha e Michelle haviam mencionado que iriam se casar durante as férias e chegaram até a trocar alianças. No entanto, em algum momento, as duas discutiram sobre o fato de Devon ainda morar e, de certa forma, teram um relacionamento com Kerry e acabaram deixando a casa de Ricardo em carros separados. Após sair da casa do pai, Devon foi para a casa em que ela morava com Kerry. Lá, elas começaram a discutir sobre Michelle e essa discussão terminou em agressão física. Alguns minutos depois, Devon falou com Brandon por telefone e decidiu ir para a casa dele de Michelle junto com Kerry, pois segundo Brandon, Michelle estaria doente. Já na casa de Brandon e Michelle, Kerry ficou para fora. Nesse momento, Devon entrou e ficou por alguns minutos. Depois, ela saiu e levou Kerry para casa. Devon deixou Kerry na porta do local em que elas moravam e depois ela retornou para a casa de Brandon e Michelle. Foi nesse momento que Devon desapareceu e depois foi encontrada sem vida. Em 13 de agosto de 2000, Michelle Hetzel e Brandon Bloss foram presos acusados pelo crime contra Devon Guzman. A promotoria acreditava que o motivo para o crime foi por ciúmes. Segundo os promotores, Michelle estaria com ciúmes que Devon ainda estava envolvida com Kerry, enquanto que Brandon estava com ciúmes do relacionamento de Michelle e Devon. Após a prisão do casal, os promotores disseram que não haviam evidências de que Kerry teria algo a ver com o crime. Eles concluíram que todo o sangue encontrado no banheiro da casa em que Devon e Kerry moravam não era da noite do crime. Segundo os detetives, Devon foi atraída para a casa de Michelle e Brandon, onde foi levada para o quintal e atacada. Os promotores disseram que não haviam dúvidas de que o crime foi premeditado. Em outubro de 2001, se deu início ao julgamento de Michelle Hetzel e Brandon Bloss. Devido a toda a história de amor e traição envolvendo três mulheres e um homem, o caso teve grande repercussão nos Estados Unidos e os olhos de muitas pessoas estavam voltados para o casal acusados pelo crime. Os dois réus tiveram dois advogados cada. Os advogados de Michelle foram nomeados pelo tribunal e logo no começo do julgamento, eles argumentaram que era melhor mudar o local do julgamento para outro condado devido a toda a repercussão dele naquela área. Contudo, esse pedido foi negado pelo juiz responsável. A previsão era de que o julgamento durasse de duas a três semanas. Na época, Michelle Hetzel tinha 19 anos e seu marido, Brandon Bloss, tinha 26. Melody Guzmán, a mãe de Devon, disse que esperou pelo julgamento do casal com bastante medo e ansiedade. Mal podia esperar para vê-los pagarem pelo crime. Os advogados de defesa de Michelle e Brandon se concentraram nas lacunas das investigações. Eles apontaram, por exemplo, que o sangue de uma terceira pessoa não identificada foi detectado na casa de Michelle e no carro de Devon, o que poderia indicar a presença de um outro criminoso. Os advogados também argumentaram que o casal estava com um pedido de divórcio pendente, o que provaria que eles não teriam agido juntos para planejar ou cometer o crime. Os advogados de Michelle e Brandon tinham teorias distintas sobre o que aconteceu. O advogado de Michelle alegou que Brandon cometeu o crime porque estava frustrado com o relacionamento dela com Devon e com a quantidade de dinheiro que Michelle gastou com a vítima. Já o advogado de Brandon afirmou que foi Michelle que cometeu o crime, depois que a jovem a rejeitou para ficar com Kerry. Contudo, apesar desse empurra-empurra, a promotoria alegou que ambos eram igualmente responsáveis pelo crime e o planejaram em conjunto. Nunca foi revelado quem realmente tirou a vida de Devon, já que Michelle e Brandon ficaram acusando um ou outro em seus depoimentos. Ainda durante o julgamento, foi revelado que Michelle havia tentado contratar um homem para tirar a vida de Devon antes. Segundo a polícia, ela ofereceu favores íntimos e dinheiro para que esse homem saísse com Devon e cometesse o crime, mas a oferta foi negada. No final, o júri considerou tanto Michelle quanto Brandon culpados pelo crime, e ambos foram condenados à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Esse crime se tornou um episódio de Grave Secrets, da Investigation Discover, um programa de crimes sobre as consequências de viver vidas secretas. Além de documentários sobre o crime, o livro Lipstick and Blood, de John Kearney, também é baseado no caso. Atualmente, os registros de prisão indicam que Michelle está encarcerada na Instituição Correcional Estadual Muncy, na Pensilvânia. Brandon, por sua vez, está cumprindo sua sentença na Instituição Correcional Estadual Somerset, também na Pensilvânia. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.